Vamos louvar com o número 10 da nossa arma, eu te louvo. Glória a Deus o Pai Eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence, glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus meu Salvador, dare glória ao reivindico, por seu sangue e por pecado. Glória ao Filho, Mãe amado, que merece o louvor, demos glória ao Seu nome, ao Poder e ao Redentor. Eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus meu Salvador, dare glória ao reivindico, por seu sangue e por pecado. Demos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa, glória a Ele e Ele é bom. Eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus meu Salvador, dare glória ao reivindico, por seu sangue e por pecado. Glória, glória ao Pai Bendito, glória, glória a Jesus, glória ao Santo Espírito, ao Deus trino nossa luz. Eu te louvo, eu te louvo, oh Jesus meu Salvador, dare glória ao reivindico, por seu sangue e por pecado. Aleluia.